Os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro Tancredo Neves, localizado na zona leste da capital, averiguando denúncia de que um casal estava realizando roubo naquela localidade, utilizando-se de uma moto de cor preta. Foi quando a guarnição avistou esse casal que trafegava em atitude suspeita, com as mesmas características nessa motocicleta Yamaha, momento em que foi dado voz de parada para ser realizada uma revista. Durante a abordagem no piloto da moto, identificado como Douglas Ferreira da Silva, de 21 anos, nada foi encontrado. Porém, quando foi realizada vistoria na bolsa da jovem, identificada como Liliane de Oliveira, de apenas 19 anos, que estava na garupa da motocicleta, foi encontrado essa arma de fogo, de fabricação artesanal do tipo caseira, municiada. Na mão dela, mais uma munição, ambas do calibre 36. Ela relatou aos militares que não sabia da existência do armamento, informando que seu namorado, quando avistou a viatura, passou a arma para que ela escondesse. Realizado pesquisa veicular e nominal, nada foi constatado em desfavor dos mesmos. A referida motocicleta foi apreendida, devido à possível suspeita de ser usada em vários assaltos ocorridos na área da Zona Leste. Diante das circunstâncias, foi dado voz de prisão ao casal e entregue na central de flagrantes para as devidas providências que o caso requer. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia.